Agora, falando da Série A2 do Campeonato Paulista, o Maurício Ramos é daquele tipo de zagueiro que impõe respeito. Experiente, firme na marcação, ele chegou ao 15 para ajudar na campanha da equipe em busca do acesso. Mas para o Maurício jogar pelo time de Piracicaba tem um gosto ainda mais especial. Fala para mim, tem coisa melhor do que voltar para casa? Acho que não, né? Porque geralmente é o lugar que a gente sempre vai se sentir mais à vontade. Imagina então para quem já rodou por vários lugares. Estar de volta é mais reconfortante ainda. É o caso desse cara aqui, o zagueiro Maurício Ramos. Piracicabano que agora volta para a cidade natal e pela primeira vez vai defender o 15 no time profissional. É um privilégio de vestir a camisa do 15, onde era o sonho dos meus avós, do meu pai. Eu estive aqui na categoria de base, vi os profissionais treinando e aquele sonho se tornou realidade, né? Depois de 18 anos. Venho para agregar, para ajudar, para formar um grupo forte, para que nós possamos fazer uma grande temporada aqui no 15. O retorno do zagueirão aqui para Piracicaba também conforta os torcedores do Inhoquim. É um reforço de peso. Ele já foi campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras em 2012 e estava no Vitória da Bahia. E agora chega para ajudar a equipe a conquistar o acesso para a divisão principal do Paulista. O que você vê é a dois hoje, muito qualificada, cara. Tantos jogadores que passaram por vários clubes, seleções e hoje estão disputando a dois aonde que esse campeonato vai ser um campeonato aonde que o grupo que tiver mais maturidade, a mentalidade de trabalhar, focar e todos os jogos você entrar para decidir uma decisão, eu acho que esse grupo vai conseguir um objetivo maior. O clube começou o campeonato com o pé direito. Venceu o Sertãozinho fora de casa por 1 a 0, com um gol de pênalti nos minutos finais. E agora volta a campo no Barão de Serra Negra contra o Velo Clube. Para ajudar o time a continuar conquistando vitórias, o jogador de 35 anos, com passagens pelo São Caetano, Chapecoense e por times da China, Emirados Árabes e Catar, chega para ser uma das referências do time. A gente tem que focar que nós somos um grupo, tem que respeitar os meninos que estão jogando e procurar meu espaço aos poucos para que eu possa também fortalecer o grupo junto com a minha experiência e aprender com os meninos para que o 15 possa fazer uma grande temporada. Que a volta para casa seja então cheia de conforto e alegrias. Eu trabalhei com o Vanderlei do Xemburgo, com o Felipão, com o Muricy Ramalho, onde eram pessoas que incentivavam você a estar no seu limite, a viver, a jogar para um prato de comida. E isso eu levo para a minha vida e espero transmitir aqui no 15. Essa alegria que eu estou sentindo hoje de estar retornando à nossa casa, possa transmitir no final da nossa temporada. O 15 recebe o Velo Clube hoje, às seis da tarde, no Barão de Serra Negra, pela segunda rodada da Série A2. O 15 recebe o Velo Clube hoje, às seis da tarde, no Barão de Serra Negra, pela segunda rodada da Série A2.